Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Sala VIP Nômade. É, meus amigos, eu estive lá na Sala VIP da Nômade. Olha, eu me surpreendi com o que eu vi e vocês também irão se surpreender. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, eu estive lá com o Clóvis na Sala VIP da Nômade e eu vou mostrar para vocês como foi a nossa chegada e a nossa entrada lá. Dá uma olhadinha. Vamos subir. Olha, o Bleriot, está vendo ali o Bleriot, o Bradesco Lounge e a Nômade, está vendo? Aí nós vamos entrar, não tem ninguém na Sala, com certeza, né? A Sala está vazia e nós vamos chegar aqui agora na recepção, ser abordado aqui e já vamos entrar. Aqui é a Sala da Nômade, o pessoal na fila grande. O Clóvis. Primeira vez de você entrar no celular? Primeira vez. A minha é? Certinho a sua também? Também. Certinho. Os dois tem conta na Nômade? Lembram o Nígel que está? 4 e 4. 4 e 4, perfeito. Só peço que vocês abram a câmera do celular para a gente usar ele quando ele tem um code. Ah, então tá. Aí, ó, o Clóvis vai usar a câmera do celular, a câmera tirar foto mesmo. Aí ele coloca lá, ó, ela vai dar um link, você clica no link e vai abrir a porta. Olha lá, tá vendo? Ele já mostra que ele já deu, que a gente já fez o teste e a porta vai se abrir para a gente, ó. Tá vendo? Mas antes disso, olha o que já tem para a gente aqui, ó. Olha o que já tem, um docinho e eu vou pegar um banho da Nômade, ó. Hummm. Que luxo. Obrigado, viu? Obrigado, hein? Obrigadão. Bem-vindos, tá? Bem-vindos, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. corrente da Nômade, né? Ou fazer investimentos pra Nômade, na sua conta da Nômade, caso eu queira. Mas o mais legal de tudo isso, pessoal, seria mesmo a sala VIP, né? Nossa, que fantástico. A gente se surpreendeu, né? Com a sala da Nômade. O Clóvis ele não conhecia, eu também não tinha tido essa oportunidade, porque sempre os voos que eu fiz as últimas vezes foram muito de manhã, né? Foram 3 da manhã, 5 da manhã. Eu não peguei voo na parte da tarde, né? E dessa vez conciliou aí de conseguir acessar a sala da Nômade. E nós ficamos encantados com a sala da Nômade. Gostamos demais da conta, viu? Foi muito bom. É uma sala que você pode colocar no seu portfólio de rankings de salas VIPs top, viu? Porque a Nômade realmente, ela surpreendeu a sala VIP. Tudo bem que ela não tem aqueles pratos, né? Sofisticado com arroz, carne, macarrão, né? Não tem isso lá, né? Mas, uma viagem que vai te dar conforto no seu lounge, na hora de esperar, o atendimento da equipe, muito legal, né? Entrada, o pessoal é muito prestativo, eles querem mostrar pra você a sala, eles querem te dar toda a atenção possível pra sala VIP da Nômade. Foi muito gratificante poder estar lá, né? E você também pode usar a sala VIP, mediante as informações que eu te falo pra você. Você não precisa de cartão de crédito, não precisa de comprar acesso, porque a Nômade não vende passes e também não tem cartão de crédito. Ou seja, a única forma de entrar na Nômade é através da movimentação da conta. Ou seja, o nível 2, 3, 4 e 5 já é possível acessar a sala VIP. Quanto maior é o seu nível, mais benefícios você tem. Por exemplo, 4 e 5 e limitado acesso com direito acompanhante, né? Então, a meta é o quê? Tentar usar a conta, guardar dinheiro e poder usufruir da sala VIP de graça quando você for viajar, poder ter esse gostinho de conhecer a sala VIP da Nômade. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para o Rodrigo Santos, um grande abraço! Eloísa Helena, um grande abraço! Maria Alzenino, um grande abraço! Tereza Rodrigues, um grande abraço! Márcia Cristina, um grande abraço pra você! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!